Gente, hoje eu tenho alguns avisos e anúncios muito importantes pra falar pra vocês Então já se inscrevam aí, curtam o vídeo, compartilhem pra outros amigos também Fica sabendo desses anúncios que vão ser importantes daqui pra frente Pra gente se atualizar sobre o Resident Evil DVD e sobre as coisas que vão acontecer daqui pra frente E em relação às lives que vão acontecer também pra gente acompanhar em primeira mão Tudo que eles vão lançar em relação ao Resident Evil dentro do DVD Então vocês não podem perder isso Então já deixem o like, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho Que hoje eu vou falar pra vocês como a gente vai acompanhar em primeira mão tudo isso sobre o Resident Evil Amanhã vai rolar a live de aniversário do DVD Onde eles vão anunciar qual é a DLC que vai vir do Resident Evil pro jogo Quem vão ser os personagens e vão lançar a PTB Então se vocês não querem perder em primeira mão Assistir comigo, ficar naquela nostalgia até um pouquinho antes A gente hypando e gritar junto comigo Quando a gente ver o que vai lançar Vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão me seguir na Twitch A Twitch vai estar aparecendo aí na tela e vai estar no primeiro comentário fixado Porque eu vou fazer live lá Porque no YouTube não tem como fazer Porque se eu streamar uma transmissão do YouTube Aqui vai dar uma merda fedida Então vai ter que ser por lá Entendeu? Então me sigam lá Me sigam também no Instagram Eu geralmente não divulgo meu Instagram Mas eu vou estar começando a movimentar lá E também entrem no grupo do Discord Eu vou estar deixando o convite no primeiro No segundo link fixado aí Dos comentários E vou estar deixando na descrição também Entrem lá que lá eu sempre aviso quando tem live na Twitch Ou quando vai ter live ou vídeo novo Aqui no YouTube Porque nem sempre o YouTube notifica Então por isso que é importante vocês deixarem o like Porque o YouTube está sempre me recomendando E ativar o sininho Então é isso gente Não percam Amanhã vai ser a live Onde a gente vai gritar junto Então me sigam no Twitch E não percam Porque amanhã vai ser só gritaria E vai estar todo mundo reunido Para ver junto E vai estar todo mundo reunido 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 E vai estar todo mundo reunido